Valdiridos, Teclados e Liliane, gravando o seu primeiro DVD! Vamos lá, galera! Valdiridos, Teclados e Liliane, ao vivo! Valdiridos, Teclados e Liliane, ao vivo! Valdiridos, Teclados e Liliane, ao vivo! Ando tão sozinho por ar Depois que você me abandonou Feito mais não conseguido E faz tanta falta o seu amor Diz que você vai voltar Dá cura meu coração É grande demais A minha paz Deixa uma bendita com a chance assim, galera! Valdiridos, Teclados e Liliane, ao vivo! E a galera do São João do Piauí! Valdiridos, Teclados e Liliane, ao vivo! Diz que você vai voltar Pra cura meu coração É grande demais A minha paz A minha paz Que sabe que pra ficar bonito assim, vai! Não quero ouvir! Oh, meu amor Simbora! 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 Olha a galera aí Pura Brasileira Poxuas! Poxuas! E a galera do Sercado Ré também, curtindo e marcando Poxuas! Poxuas! Mais um aí, ó! Poxuas! 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 Ao vivo! Poxuas! 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 E quando availablem o melhor lugar na vida da vocês! O mejor lugar na vida da vocês! Vils Ficou pensando Por que tem que ser assim? Gosta tanto de algum Que Sequer lembra de mim Eu viver sem viver Um negócio esquisinho A gente não tem beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá, vem pra cá Só a estrada do amor E não faz ela voltar Andam vinte e quatro horas Nasce sol, nasce luz Só meu dia é diferente Nasce sol, só nasce luz Alô, galera! Andam no sol a todos vocês que tão curtindo e marcando presença Alô, galera da Lisboa, menino! Conte mais! Alô, meu amigo Vicente! Alô, minha tira da Real Confecções! Um grande abraço! Alô, galera do São Domingo! Paixão enquanto tem fogo Queima, doce, fecumé Fumaça vai desenhando Dois, coração, pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Até se acabar em si Já se apagando E quem sabe canta a galera assim Mãe, eu quero ouvir! Toda estrada que eu conheço Vamos, você, pra lá, vem pra cá, senhor! Andam vinte e quatro horas Nasce sol, nasce luz Só meu dia é diferente Nasce sol, só nasce luz Chegando mais uma pra galera curtir Mãe, eu quero ouvir! Mãe, eu quero ouvir! Fazendo muito sucesso pra galera curtir Bom demais, mais um aí, ó! Uh! 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 Já é mais de meia-noite E eu aqui sem errar Ligo no seu celular Mas não consigo te encontrar E ouço uma voz me dizer E agora? O número chamado está desligado Eu quero ouvir! Sá, 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 sá E ouço uma voz me dizer O número chamado está desligado Fora diária De cobertura Tente um azar E aí? Amor desse jeito Bom demais! Por quê? Só sucesso, só alegria, meninas! Bom dia dos anos! Mas não vamos lá também, nosso amigo Zé Gomes Proprietário do salão E ouço uma voz me dizer E agora? O número chamado está desligado Fora diária De cobertura Tente passar-te Vai! E ouço uma voz me dizer O número chamado está desligado Fora diária De cobertura Tente passar-te Tente passar-te E agora? Tente passar-te